Olari, você conhece aquele ditado que diz assim, o segredo está nos detalhes? Claro, as pequenas coisas podem mudar completamente o destino da humanidade Se não fosse a prensa de Gutenberg, não existiria a indústria do livro ou o açúcar que revolucionou o paladar dos europeus Legal, mas eu estou pensando aqui onde é que o couro entra nisso tudo Calma, pensa comigo, o couro era uma simples vestimenta para aquecer o homem das cavernas E se transformou numa parte fundamental da vida das pessoas e da economia mundial Vamos combinar que isso não aconteceu assim da noite para o dia Mas foi mesmo decisivo para a sobrevivência e adaptação da nossa espécie E olha que louco, os caras encontraram couro curtido no Egito Antigo, 3 mil anos antes de Cristo Tem noção disso? Fora que os babilônios e os hebreus também faziam algum processo de curtimento E os gregos? Porque os curtumes do tipo que a gente conhece vieram de lá Tá, tá, pera Vamos entrar na máquina do tempo e voltar para os dias de hoje É hora de conhecer de perto um curtume no sul do Brasil Você vai ficar surpreso em ver como a pele é matéria-prima de tantos produtos que fazem parte do seu dia a dia Desde 68 o Curumenau já é SA E já exportamos há uns 70 anos já Só que lá partia desde o couro fresco Hoje não, hoje a gente só sai do pré-curtido ou em blue A gente parte dali para frente Então a gente tem sim condições de trabalhar com essa matéria-prima que a gente tem E cada vez melhorar mais, agregar mais qualidade, mais valor para o couro produzido no Brasil A gente tem condições de, a partir do momento que tivermos curtumes acabando mais couro Vender este couro já com um valor agregado mais alto do que é hoje Então acredito que nesse sentido a gente tenha possibilidade de aumentar os valores exportados A partir do momento que a gente buscar e trabalhar na nossa matéria-prima Até porque o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo Exporta cerca de 1 bilhão e meio de dólares ao ano para 80 países e emprega mais de 30 mil pessoas Gerando postos de trabalho tem toda uma comunidade que depende dessa empresa aqui também É uma coisa que está dentro da comunidade, o Curtume está inserido aqui há muito tempo Então a gente tem muita satisfação também de poder estar aqui e contribuir e ajudar também todo esse pessoal Você pegar o processo, vamos pegar a planta frigorífica Aos estágios diferentes do Curtume, que são desde a parte do curtimento, a parte do recurtimento e a parte do acabamento A geração de emprego que se tem em cima de uma indústria de reciclagem do couro cru que sai do frigorífico Realmente é tremendo Lógico que a tecnologia evolui, o processo muda, mas a essência continua a mesma, do jeito que você viu aí E eu arrisco dizer que com tanta inovação, o couro permanece sendo um dos principais vetores de transformação e evolução da humanidade Novo Hamburgo chegou a ser considerado uma das cidades mais ricas da América Latina Praticamente tudo envolvendo esse setor coureiro calçadista E as coisas aqui começaram a diminuir, diminuir, mas nós começamos a investir, sair para fora do país, investir muito em feiras É claro que a gente investiu bastante em maquinário, em produto, porque se tu não reinveste, mais para frente tu vai deixar de ser competitivo E no próximo episódio a gente segue falando sobre isso, o couro e o futuro Topa? Topa?